Segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Isadora Almeida, o que é esse bloco? Ah, nesse bloco a gente vai trazer novidades musicais que a gente não para de ouvir. Temos disco da semana, Renanzinho? Só temos o disco da semana. Só temos o disco da semana. Porque não deu tempo de ouvir mais nada, como estávamos no Lollapalooza. Mas na quinta-feira à noite, eu corri para ouvir o novo disco de Lana Del Rey. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? É um nome muito difícil, muito longo. Mas eu estou encantado. Aliás, é um disco também bem longo, né? Nossa senhora! Tem uma hora e 17. Mas eu não senti esse peso, não. Ah, eu senti. Funcionou. É que ela mete uns interlúdios, né? E ela mete uns interlúdios que são de poesia. De quatro minutos, mano! Ela é brincalhona, ela é brincalhona. Ai, tá louco o bicho. Vocês sabem que eu tive uma fase afastada da minha relação com Lana Del Rey. Então eu fiquei alguns... Alguns discos eu não embarquei, assim. Porque eu sou daquelas pessoas que embarcou na Lana Del Rey. Quando ela surgiu lá, tipo, o primeiro single. Video Games. Saiu no Pop Loads. Blue Jeans. Não, era Video Games. Era Video Games e Video Games. Elas vêm meio que sequência. A primeira foi Video Games. Nossa, eu acompanhei muito. Eu baforava muito. Pesquisava tudo dela. Então eu gostava muito da estética. Eu também. Obrigada, Lúcio Ribeiro. E eu acho que o tempo só tem feito bem pra ela. Sim. Ela vem numa sequência muito boa de discos. Eu acho que ela tem se transformado numa compositora cada vez melhor. Ela sempre foi uma grande compositora. Mas eu acho que ela sabe cada vez mais lidar com as temáticas e os universos dela. Com esse universo Lana Del Rey que ela cria. Que são esses relacionamentos. Esses cenários. Essas imagéticas que a gente já tá acostumado. Então eu acho que esse é um disco que eu vou precisar, obviamente, ouvir mais outras vezes. Não deu tempo de ouvir tantas vezes quanto eu acredito que ele mereça. Mas eu acho que é um disco que já me pegou muito desde o início. Ele é um disco denso no seu universo. Eu gosto muito da entrevista que ela deu pra W Magazine ano passado. Quando ela entrou em estúdio pra produzir esse disco. Ela fala que ele é um álbum de fluxo de pensamento. Que ela gravava muitas coisas no Voice Note. E ela mandava pro produtor. Que não é o Jack Antonoff. É o outro cara que trabalhou junto com ela. E aí ele ia fazendo os arranjos. E depois ela foi finalizando ali com o Jack Antonoff. E aí pra mim ele é um disco, bem um disco de vales. Assim, as quatro primeiras músicas e as quatro músicas finais. Ela tem as estruturas do Norman Fucking Rockwell. Que é aquela coisa meio balada com uma batida eletrônica no fundo. Mas o que eu mais gosto é quando passa ali aquele interlúdio. Que eu acho de fato uma boa barrigada ali. Podia cortar inteirinha. É quando ela cai nessas músicas com o Jean Batiste. É, exatamente. Que são muito delicadas. Ela vai pra uma coisa meio pop de câmara. Exatamente. Tem muito piano, tem orquestração. É menos sentado na batida eletrônica. A com o Father John Mitch, eu amei. Lindo, assim. Uma coisa bem… Eu amei, eu amei. Bem anos 70, sabe assim. Com orquestração, com trabalho de estúdio bonito. Mas também gosto quando ela vai com o A&W lá. Que é uma dos singles que ela lançou. Que ela fala sobre ser American Horror ali. Eu fico imaginando essa música ao vivo. Deve ser um espetáculo no Mitafete. Veremos, veremos. Eu estaria bafurando essa. Veremos, vamos de Mitafete, porra. Eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Essas quatro primeiras, elas têm um universo próprio. E aí, esse interlúdio pode afugentar algumas pessoas. Gente, se você não quiser pular, pula o interlúdio ali. Vai pras outras. Pode pular, não tá perdendo nada. Porque o interlúdio, acho que depois você pode ir ouvir acompanhando a letra. Pra entender o que ele tá falando, essas coisas todas. Mas eu acho que aquela parte ali, a partir de Kent Necklace com o Jean Batiste. E vai seguindo. Fingertips é linda. Paris, Texas é linda. Paris, Texas é tipo pra mim. Putz, muito bonita. Eu gostei bastante. Acho que vai tudo muito, muito bonito assim. Até tipo Margaret ali. Depois, eu acho tudo bonito. Mas acho que esse meinho aqui é realmente muito bom assim. É o ouro. Então se você tá com preguiça de pensar, não quero. Uma hora e dezessete. Vai nesse meinho primeiro que você vai se apaixonar por esse vídeo também. Que eu acho que tem... Pós-interlúdio, até o Father John Misty. Aí depois você vai... Nossa, é muito boa essa. O Father John Misty. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi algumas coisas que eu vou... Antes da semana passada. Então antes de ir pro Lollapalooza, eu trouxe algumas coisinhas bem... Só pra gente não perder o tempo aqui. The Page Mode com Memento Mori. É o primeiro disco deles após a morte do Andy Fletcher. Foi produzido meses depois da morte dele. Eu acho que é o melhor disco do The Page Mode. Desde o Ultra lá de 1997. Tem produção do James Ford, que trabalhou com Arctic Monkeys, com Foz e com muita gente foda. Tem co-produção da Marta Salone, que é uma produtora... Uma das minhas favoritas da atual geração, produtora italiana. Trabalhou com Frank Ocean, Bjork, com DXX. É um disco mega denso, sombrio. Fala muito sobre a morte, sobre o mundo atual de maneira geral. É um disco bem pessimista. E principalmente um disco de dois caras velhos se deparando com a morte. E como que eles interpretam isso. Então, se você tá com a cabecinha em dia, tá com o play. Black Country New Road com Live at Bush Hall. Ah, eu vi! Vai chegar no fim. Essa banda vai acabar. E eles falaram, não vai acabar. A gente vai seguir. E eles vieram com esse disco ao vivo. É um espetáculo que eles gravaram, se não me engano, durante dois dias. Pra testar como que funcionaria a banda. Já que o antigo vocalista acabou saindo. Então, agora a gente tem um vocalista homem, uma vocalista mulher. E eu acho que a dinâmica da banda funciona muito bem. JPEG Mafia com o Danny Brown, Scaring the Roles. É uma bagunça. É uma banheira do caralho. É muito louco. Eu acho que ele não é assim… Podia ser melhor. Eu senti que faltou um refinamento ali. Eu sinto que algumas músicas… O JPEG pegou assim… Ele misturou uns três beats diferentes. E falou pro Danny Brown, faz uma rima em cima aí. E vamos nessa, sabe? Fazer o que você sabe fazer. Mas é legal. É um bom disco. Ele tá… Vou ver. Eu embarquei. Mas eu acho que a minha grande recomendação é o trabalho do Tunico. Que é um multi-instrumentista carioca. Ele acabou de lançar o primeiro trabalho de estúdio dele. Pela Far Out Recordings. Que é aquele selo inglês que já lançou Bruno Berry. Relançou um monte de coisa brasileira lá fora. É um disco lindíssimo brasileiro de jazz. De evocar essas coisas de Marcos Valle, Jazz e Move. Então pra quem curte essa pegada assim, mais jazzística, nostálgica. Que curte o Hermeto Pascual. Que curte o Fabiano do Nascimento. Vai de cara com esse disco aqui que é muito bom. Tunico, auto-intitulado. Saiu pela Far Out Recordings. Mais alguma coisa alguém quer trazer aí que passou nos últimos dias? Não, não ouvi nada. Não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Então bora que vamos pro próximo bloco. Você precisa ouvir isso. O que é esse bloco, meu amigo Renan Guerro? Neste bloco a gente traz dicas atemporais. Qualquer dica que a gente quiser. Se não tiver dica, a gente reinventa dica. E você nem vai saber que é uma nova dica. Porque a gente é muito criativo. E o que você traz? Bom, estou noveleira de novo. Fazer tempo com a novela na TV. Estou assistindo Vai na Fé. É o hit do momento. Vai na Fé. Eu fiquei muito surpreso. Porque quando saiu as chamadas da novela. Toda aquela coisa de, ah, vamos ter uma novela que vai ter personagens evangélicos. Essas coisas todas. Todo mundo ficou meio assim, hum, com um pé atrás. Porque a gente se conhece as novelas bíblicas da Record. E mexer com crente é complicado, é foda. E pode dar muito B.O. A gente sabe. Todas essas coisas que envolvem. Mas eu acho que a novela é muito, muito bem escrita. Ela é da Rosana Bartman. E é uma novela bem com carinha de novela das sete, assim. Mas com muita cara de novela. Eu estava, depois de Pantanal. Eu assisti Todas as Flores, mas era no Google Play. Estava um pouco órfão de uma novela boa. Porque a novela Travessia, da Glória Pérez, é muito ruim. Não tá! E a gente nem tá falando de Ajá de Picon. Ou as atuações ruins. Não, tudo é ruim. Porque parece tudo muito errado lá, gente. A Drica Moraes tá fora do tom. Assim, eu fico chocado com aquela novela. E o texto da Glória Pérez tá tipo uma confusão. E o mais divertido do Vé na Fé é que tem tipo assim, um texto muito, muito bom. E ele é muito divertido. E tem bem cara de novela do tipo assim… Ah, estava no Loa Paluza esse final de semana. Não viu os últimos capítulos, sabe? Você senta ontem pra assistir. Você ainda entende o que tá acontecendo. Você não precisa acompanhar todo dia. Leve, gostosa. Ai, uma delícia. E tem super a ver com música. Porque um dos personagens protagonistas ali do núcleo principal é um músico de funk. Porque as músicas dele já estão com muitos, muitos plays no… Louie Lourenço. No Spotify. Ele chegou a tocar com a Ivete no carnaval. Então é tipo um grande sucesso. Eu acho que é… É sei lá, tipo… A gente teve outros sucessos na novela, no horário das sete. Mas eu acho que esse é um caso assim, meio atípico. Tipo como foi com o Cheias de Charme, assim, das empreguetes, sabe? Quanto as coisas estão pegando com as pessoas na rua e as pessoas estão gostando da novela. Enfim, estou achando super divertida. O elenco maravilhoso. Vai ter gays. Tem os nossos influenciadores lá. Então acho que tudo muito bem feito. Vai na fé. Além disso, quem não assiste todas as flores, aí vai voltar a segunda… A segunda parte, All the Flowers. Agora no mês de abril. Então dá tempo de desmaratonar, gente. Pois estaremos estourando, comentando no Twitter todo dia sobre All the Flowers. Perfeito. Isadora Almeida, o que você traz desse bloco? Gente, eu assisti um filme ontem que se chama Boston Strangler. Que é o Strangulador de Boston. Que está no Star Plus. Disponível lá. É um filme que tem como protagonista a Cara Knightley. Que eu acho ela ótima. Fazia tempo que eu não me… Tipo, um filme que me prendia, sabe? De você não pegar realmente o celular. Que você vai acompanhando ali o flowzinho da história. Fica meio curiosa pra saber o que é. Enfim, o filme é baseado na história real do Strangulador de Boston. Que foi um assassino de mulheres. Que apareceu ali na década de 60. Ele matou 13 mulheres. Entre acho que 19 e 85 anos. E enfim, a história é sobre a Cara e uma outra jornalista. Ela faz o papel de uma jornalista. E aí, a outra jornalista também desse jornal que elas trabalham em Boston. Elas começam a investigar. Porque elas começam a entender que existe um padrão. Nas mortes de algumas mulheres. E enfim, elas vão caçando ali. Descobrem que o buraco é mais embaixo. Enfim. Eu tava lendo um pouco depois. Porque eu não sabia dessa história. Eu já vi um podcast sobre ele. Cara, então. Eu entendi que ele... Tipo, porque ele confessa o crime. O assassino. Você vai ver lá na história. Só que assim, é uma história que também não teve muito... Como posso dizer? Não se concretizou assim. Não dá pra entender o que realmente aconteceu. Porque ele confessou esses assassinatos. Mas eles não conseguem encontrar provas. Eles conseguem encontrar prova só de uma dessas vítimas. E em 2013, tipo, com teste de DNA. Enfim. Várias loucuras loucas. E no filme. O filme meio que propõe que homens matam mulheres. Tipo, independente de ser um assassino. Ou ser um ex-namorado maluco. Que quer, tipo, se vingar da namorada. Enfim. E aí, eu achei interessante. Porque a história real fica só baseada nesse cara mesmo. Tipo, ele que é o grande suspeito mesmo. E no filme, não. No filme tem uma outra coisa, assim. O filme traz um pouco isso, assim. Que essas três mulheres que foram assassinadas. Pode ter sido uma que foi esse ex-namorado. Outras duas que foi um outro cara maluco que assassinou. Ele, esse cara que confessou realmente. Tenham matado quatro outras. Entendeu? Então assim... Nem sempre um homem, mas sempre um homem. Exatamente. Não, nem todo homem. Nem todo homem. É do homem, mas sempre um homem. Exatamente. Nem todo homem, mas sempre um homem. É, e enfim. Muito boas atuações. Nem todo gay, mas sempre uma gay. É o do Twitter. Enfim, gente. Eu achei as atuações muito boas. E tá lá no Star Plus. Perfeito. E você, meu amigo Kleber. O que trazes de curso? Eu vou trazer uma coisa aqui. que eu até me estranhei, que a gente nunca recomendou. Que é a série Late Night Tales. Qual que é essa mesmo? É uma série de compilações. Pensada pra criar na melhor mix noturna. Já recomendei, não recomendei. Ai, amigo. Que tem do Hot Chip. Tem todo mundo. De todo mundo. Tem articular. Já falou aqui, sim. Já. Mas não tem problema falar de novo, não. Não tem problema falar de novo. Acho que a gente falou alguns específicos. É que eu tenho ouvido bastante, principalmente à noite. A do Metronome é muito boa. Ela é uma série de mixes, onde eles pegam um artista, um forte da vida, e falam, olha, produz aí uma mix pra gente com uma pegada noturna. Coisas pra você ouvir antes de dormir. E aí é um projeto que ele tem uma direção estética muito bonita, porque todas as capas tem uma mesma estrutura, então é sempre uma luminária ou algum objeto iluminado durante a noite. Normalmente, essas mixes, elas encerram com algum artista lendo algum trecho de um livro, ou um poema, ou um spoken word. Já teve, tipo, vários atores famosos participando. Eu trago aqui cinco mixes que são muito boas, que você tem nas plataformas de streaming, e principalmente que você vai ter a continuous mix, né, que é a mixagem original feita pelo artista convidado. Não apenas o Faixo a Faixa. A minha favorita é o Late Night Tales, do Bad, Bad, Not Good, de 2017. Eles usam Vida Antiga, do Erasmo Carlos, em um dos momentos ali, é maravilhoso. Outra que eu gosto muito é do John Hopkins, de 2014. Essa é pra você, assim, transcender de tão linda. Outra muito bonita, Novel Vague, de 2007. Assim, é impecável, é muito linda. A quarta aqui que eu trago, do Nils Fram, que é aquele compositor alemão fantástico. E esse encerra com Cillian Murphy lendo um trecho de um livro. E a última recomendação, Bonobo, de 2013, com o Benedict Cumberbatch lendo o trecho final da mix, assim. Então, assim, se você quer ouvir alguma coisa pra desacelerar, uma horinha antes de dormir, uma horinha antes de você estar desligando o computador, bota essas mixes do Late Night Tales. Primeiro, porque vai te apresentar muita coisa gostosa de se ouvir, que são coisas mais tranquilas. Tem muita música brasileira rolando ali, mas vai te preparando, assim, pra aquele ritualzinho noturno, certinho? Eu gosto do Groove Armada. É muito boa também, é bem boa. Comentários referentes à última edição do nosso podcast aqui, as melhores músicas de encerramento. Comentário da... Nossa, meu Deus, quanta gente. Comentário da nossa querida apoiadora, que está ao vivo, Maria Lua. Vamos ler aqui o que ela comentou. Gente, amei demais o episódio. Meu Spotify está cheio de coisas para ouvir, tanto do bloco principal quanto das diquinhas. Amo. Minhas músicas de encerramento favoritas são duas. Uma, nacional, é a faixa título Dolocena, do Papangu. Sim, é espetacular. Música que eu já amava demais depois de ver ao vivo mês passado. Amo ainda mais. E internacional, é o All New World, Pretend World, do álbum Oil of Every Pearl and Insights, da minha mamãe Sophie. Essa música, para mim, é um encerramento perfeito, não só desse álbum, como do mundo. É como se nos seus nove minutos, o mundo fosse destruído e reconstruído com choques de panelas, rochas e escombros de mundo demolido. Ótima para tocar bem alto quando o meteoro estiver em rota de colisão com a Terra. Olha só. Olha só, Léo. Ela mesma comentou. Eita, como o álbum. Melancolia. 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 O arroba Leo Weiss comentou. Que delícia de episódio. A música de encerramento que lembro de primeira é Sou Seu Sabiá, da Marisa Monte. Dentro de um disco extremamente pop, ela encerra o álbum com cordas, o piano de João Donato e a melancolia de uma das letras mais tristes do Caetano Veluque. Boa. O comentário aqui é o do Tyler Bass. Ele fala... O arroba Pedro Henrique Coelho fala do disco Bicho, do Caetano, Alguém Cantando. Coisa mais linda esse encerramento com a Nissinha, irmã dele, cantando. Nossa, essa eu amo demais. O Lucas182 falou... O encerramento do álbum Damon Days, do Gorilas, até hoje, fico arrepiado sempre que ouço. O arroba Zurquinho falou... O arroba Underline Renaguerra abrindo com o Ifloat. Muito meu pai, carinha chorando. E comentário aqui do Olho Ouvido. Ele falou... A faixa título do Melhor Do Que Parece, do Terno, é belíssima. Sim, é espetacular. E foi uma música que me acompanhou muito durante a pandemia. Eu sou o arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também acompanha o meu trabalho no site musicainstantania.com.br. Eu sou o Anderline Renaguerra no Instagram e no Twitter. Eu sou o arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora Underline no Twitter. Um beijo. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, compartilhe com os seus amigos. Recomende essa edição com os seus amigos que foram ao Lollapalooza. E se puder, apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso ao nosso programa com muita antecedência. Participa das gravações ao vivo aqui, como o Jefferson Kozeneski, a Maria Lua, o Matheus Ernst, o Valmur Viana, a Tuani Malman, o Fabricio Neri, o Gabriel Benevides, a Beatruz e o Pedro Carvalho. O Gabriel e o Pedro a gente encontrou lá no Lollapalooza. Curtimos algumas musiquinhas ao vivo juntos. Então apoia a gente, ajuda bastante o nosso trabalho. E é isso? Acho que é isso. E agradecer todas as pessoas que encontraram a gente, vieram falar e gravaram aqui, nos ajudaram a construir este episódio. Eu encontrei aquela moça que fez vocês chorar no Primavera. Ela veio me dar um oi, tava com a filhinha dela lá, foi muito fofa. Mas amei encontrar todos vocês. É, encontrei muita gente de longe, assim, de muito longe, que tava lá pela primeira vez no Lola também. Verdade. Renan se encantou com o madrinho, não posso falar aqui. Ai, o Kleber é ridículo. Olha, o Kleber não dá, gente. O Kleber expõe a gente de um jeito. Não expulsa, apenas compartilha uma informação. Não citei nomes. Tá bom, vamos lá que eu tô com fome, eu quero tomar banho. Beijo, eu também tenho que sair. Quero jantar. Um beijo. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.